E o Confiança está na reta final de preparação para o clássico contra o Sergipe no domingo pela quinta rodada. O Dragão é o líder isolado do campeonato com 100% de aproveitamento. No Sabino Ribeiro o clima é de otimismo. A equipe azulina agora volta todas as atenções para o próximo jogo. O grande clássico contra o Sergipe que acontece domingo na Arena Batistão. Um duelo que tem um sabor especial. A gente ganha, vamos conquistar os três pontos, mas clássico a gente sabe que tem aquele sabor diferente e a gente vencendo, o sabor da vitória vai ser bem melhor, com certeza. Esse vai ser o primeiro clássico maior do ano entre Confiança e Sergipe. Em campo a preparação está a todo vapor. O objetivo é conquistar mais três pontos na tabela e se manter invicto na competição. Eu particularmente gosto muito de jogar jogos assim, jogos difíceis, jogos importantes para o clube. Todos os jogos eu entro para dar o meu melhor e nesse domingo não vai ser diferente. A gente vai entrar e fazer o possível para sair com os três pontos e se Deus quiser mais uma ótima atuação minha. O Confiança segue com 100% de aproveitamento. O elenco agora conta com apoio da torcida para comparecer em peso na Arena Batistão. O domingo é um jogo muito importante para a gente e a nossa torcida é o nosso 12º jogador. Então seria muito importante a gente lotar o lado azul. A gente precisa muito do apoio da torcida e espero que todos compareçam e apoiem a gente do começo ao fim que com certeza a gente vai buscar os três pontos e vamos conquistar eles.